Fala, pesadadinhas! Estamos aqui com Mortal Shell, que é basicamente um Dark Souls com os gráficos mais assim, mais lisinho. Na verdade, rapaziada, é meio que um jogo quase que indie, pelo que eu pude perceber, de uma desenvolvedora pequena que meio que querem fazer um tributo a From Software ou fazer um jogo nesse mesmo gênero. Ali, buscando a dificuldade como principal ponto da gameplay e é uma história mais assim contada nas entrelinhas e eu achei muito diferente porque eu sou alienígena. Eu não sou nenhum guerreiro, eu já não posso escolher classe. Uma das grandes diferenças desse RPG aqui é que eu não posso escolher classe. Tipo, existem as cascas que eles falam que são exatamente como o próprio nome diz, cascas. Aqui ó, esquivar. Eu estou jogando no Xbox Series S ele e ele tem uma... Nossa, já tomei. Ele tem uma gameplay bem mais pesada que o Dark Souls. Solidificar. Ah, boa, boa, boa. E esse esquema de solidificar, ele... Assim, traz uns bagulho diferentes pra gameplay, né? Porque não é só esquiva, esquiva... Aqui, achei uma espadora insana. Já abriu o próximo portão, agora eu vou poder atacar também. Esse aqui, rapaziada, é meio que o tutorial do negócio. Então não vai ter nada fora do normal aqui. E sei lá, eu já não sou aquele cara ninja em Dark Souls. Não tem aquele... Aquela malemolência que os caras do Dark Souls tem. E a gameplay desse aqui é muito mais cadenciada, muito mais entra. Então eu acho que eu vou... Assim... Eu nunca iria me adaptar, falar a verdade pra vocês. Mas eu vou sofrer mais ainda do que eu sofreria ali num jogo da From Software. Ou não. Ou não. Ó, você pode se solidificar na maioria das situações até mesmo atacando. Tipo, eu posso me solidificar fazendo qualquer coisa. Só que daí o cara vem pra cima, louco melo, velho. Ó, olha a ignorância. Olha a ignorância do rapaz. Ele já vem ali na bordada. Travar. Aqui vem. Tomei, tomei. E quando ele ataca uma vez, ele acerta mais uns dois, três. Ataque leve. Agora um ataque forte. Para de atacar, velho. E agora eu tenho que solidificar enquanto ataca. Aqui eu estou tendo certa dificuldade também. É agora, é agora, meu parceiro. É agora, é agora. Vem pro fight, amigão. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. A verdade o negócio ali tá, tá, tá... Deus tá mostrando. Agora, agora, agora. Boa. Ó. 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 Aqui agora... tem uma solidificação aí que você não é de nada, ó. Consegui dar um golpinho no cara. Desgraçado, solidificou na hora. Deu dar o golpinho. Toma. Olha, acertei a cabeça dele, velho. Ó o dano que eu dei no cara. Dei nada de dano. O cara me acertou menos que eu acertei nele. E tirou ele 25% da minha vida. O bagulho desse jogo, rapaz. Ele deve ter paciência. Um pouco mais de paciência. Ó. Agora nós já tiramos um pouco mais de vida dele. E ele tirou mais ainda. Ainda bem que ele errou também. Cara, esse bagulho de solidificar ele... Abre vários... Várias probabilidades ali pra gameplay, né. De coisas que você pode fazer. Chega mais, irmãozão. Ó, solidificou. Errei. E existe um delay muito grande. De a hora que eu escolho dar o golpe. Que dá tempo do adversário fazer várias outras coisas. Enquanto eu tô... Erguendo a espada pra golpear. Ele é muito lento. E saiu... Sei lá, não consegui acostumar. Porque às vezes eu apertei o botão e ele vai fazer o negócio. Pra daí o cara fazer a ação. Enquanto isso tá tendo o cara esquivar. Solidificar. Fazer o modo doido. Ó, exatamente. Ele solidificou depois que eu apertei o botão pra dar o golpe. Não sei se vocês conseguiram perceber. Só que... Ó, tô conseguindo esquivar. Ó, falei que tava conseguindo esquivar pelo menos com decência. O jogo parece que não prestou atenção nisso. Porque eu acho que valeria. Tipo, o cara solidificou primeiro. Meu golpe veio depois. Ok, solidificou. Mas eu apertei o botão pra dar o golpe. Ele não poderia solidificar. No momento depois. Senão é roubado o negócio. Ó a quantidade de vida que eu tô, velho. Eu acho que a lógica do jogo era o bicho me matar, velho. Porque eu não tirei nada de vida dele. Ó o bichão vazou, velho. Vazou. Me deu uma surra aqui. E vazou. Ó que é um peixão, velho. É um bagrão. Que jogo sinistro, amigos. Isso aqui é uma loucura. E lá vai eu, sem pai, sem fume, com o Forfe moiado. Ó o bagrão, velho. O bagrão engoliu-me. Ó o ácido para tempera. Tempera. Um ácido usado... Não me deixaram ler? Cara, esse negócio de tela de carregamento é a cópia de Dark Souls, velho. É a cópia. Falgrin. Uma torre ressoa. Onde um habitante mudo... Reflete sobre seu destino. Ó, provavelmente que o bichão vomitou eu aqui nesse lugar. Um pouco mais de paciência. E agora tá eu levantando aqui. Muito que fulminante. Ok, ok. Rastejar. Beleza, então. Eu vou rastejar aqui. Rastejando pelo mundo afora. Eu vou. Eu vou. E aqui já estamos chegando, rapaziada. Os gráficos eu não posso falar nada. Estão lindos. Os gráficos desse jogo estão lindos. É um negócio que a From Software não dá tanta ênfase. Não quer dizer que sejam feios, mas é o estilo que ela escolhe. Mas seria legal em From Software, talvez, pensar em fazer algo mais polido. Só se vocês quiserem. Você não tá show desse jeito nenhum. Os caras mostraram que dá pra fazer um jogo infernal. Difícil pra caralho. E não precisa ser feio. Não que os jogos da From Software sejam feios. Eles são bonitos do jeito deles. Ó, aqui achamos nossa primeira casca, rapazes. Olha só, armadurona insana. Esse coitado é um coitado que tá morto. E agora nós reviveu ele ali, ó. Aí sim, ó. Eu sou um alienígena. Eu sou tipo Venom, velho. Eu tomo o corpo das pessoas. Ok, simbora. Carcaça habitada. Carcaça desconhecida. Um homem é mais do que uma vestimenta. Olha que frase insana. Que não faz sentido algum pro momento. Cara, e vamos embora. Eu acho que logo eu vou encontrar alguns pequenos inimigos aqui, rapazes. Foguin. É aqui que o bagulho fica louco. É aqui que o filho chora e a mamãe não vê. Foguin. Zera. Insana. Eu acho que esse jogo é um RPG focado no combate. Porque eu imagino que se alguém quisesse jogar de mago logo de cara não teria possibilidade. O que pra os fãs de jogar de mago já ia... Ia ser poucas ideias. Os caras não iam curtir. Ó, item adquirido. Resto de tar. Alaude simples. Olha até até um violãozinho. Alaude, rapaziada. Pra quem não sabe, são mini violões medievais. Utilizados pelos bardos. Da idade média. Pra entreter o resto do povo. Ó, aqui o bagulho. Eu sinto as energias do bagulho insano. Do lepo lepo. Ó, ali eu consigo detectar através desses negócios. Onde tem outros inimigozinhos insano. E ali eu vi que tem uma casinha cheia dos caras. Beleza, vamos seguindo. Rapaziada, agora eu tô ficando com um pouco de medo porque é um banhadão insano aqui escuro. Olha essas árvores. Olha o sapo. Olhando. Olhando. E vamos tentar, sei lá. Hum, tá tudo em aberto. Não tem indicador nenhum pra onde eu devo ir. Então eu vou pra qualquer lugar. Porque pra quem tá perdido com arquecante é carreiro, rapaziada. Chega mais. Chega mais, rapazão. E dali uma, e dali duas, e dali três. Morreu. Podia ser pior. Mas nós estamos, nós estamos até legal. Agora é até mais de um. Podia ser agente, mas você não colabora. Rapaziada, ó. Errei a primeira espadada. Retomou a posição inicial. Eu vou com calma, rapaziada. Opa! Opa! Já me acertou, já me acertou. E me tirou. Véio, ó a vida que o desgraça tirou de mim, velho. Ele, dois golpes, faleceu comigo. Quase me matou, quase me matou. Putz griles, hein rapazes. Vamos aqui, vamos aqui. Estamos vivendo na beira do precipício, loucamente. Sem medo nenhum. Um golpezinho de qualquer um dos dois. É vapo. Então aqui eu vou estudar a movimentação dos inimigos. Solidificar e vozeimos. O cara ficou com medo, velho. Olha que legal. Que da hora. Tipo, eles implantaram as mecânicas onde os NPCs... Olha o bicho tremendinho. Tipo, a hora que eu matei o companheiro dele, ele ficou com medo, velho. Eu achei isso insano. Foda demais. Regenera 30 de vida por 30 segundos. Ó, aos pouquinhos ele vai aumentando a minha vida. Podia ser agente, mas você não colabora. Vamos seguindo, cara. Você vê que os NPCs mais bunda do negócio já causaram danos irreversíveis à nossa vida, rapazes. Olha que ele surgiu do nada. Chega mais, chega mais então que você vai ver o teu. Quero te dar só um na orelha e você já fica de boa. O segredo é não dar brecha, rapaziada. Três ataques e mata. Olha aquele ali fazendo sua comidinha muito com um devagar. Mas o outro levantou. Cara, eu acho muito legal a estética desses bichos. Eles são uma espécie de híbridos e humanos e gatos. Ou sei lá, outros animais. Eles vivem aqui no negócio. Boa, 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 que boa. Agora ficou só o cara que é relax, que é paz e amor. Boa, matamos todos eles. Esses dias tinha um balder na cabeça, velho. Macabro por demais. Eu sou... Ó, adquiri um sapo fervido. Os caras estavam fervendo um sapinho, velho. Aí é boa. Aí a comidinha é insana. Sapo fervido e tem usado sapo fervido. Já usei um sapo fervido para comida. Me alimentei aqui do sapo fervido. Não tem acho que nenhum outro item aqui próximo. Até aqui tudo bem, rapazes. Podia ser a gente, mas você não colabora. Olha que insano, rapaziada. Quando eu clico para usar o alaúde, ele senta no chão e toca uma cantiga. Que jogo foda, rapaziada. Muito apegado aos detalhes. Tinha que ser mais, mais falado esse jogo. Cara, que insano, insano. E ninguém fala desse game, velho. É um game muito bom para quem curte essa vibe, mas... Apanhar, 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 apanhar. Mas só esse bagulho de tocar violão e do inimigo ter medo de mim quando eu mato o amigo dele, eu já... Assim, para mim nota 10. Mesmo que eu jogue só 20 minutos desse jogo. Olha que outro alaúde. O baú está trancado. Torre de Falgrin. Achamos uma mulher que tudo louca. Sai azar, mulher. Ora, que espíritos rebeldes está a surgir? Te chamarei de pobre criança e você pode me chamar de véia. Vejo que você não está habituado com os mistérios dos reverenciados. Tô nada. Como você é um ser peculiar, você o despertou, mas ainda não sabe nada dele. Traga-me uma das suas memórias e um pouco de Tartem. Também tenho certeza que podemos trazer algumas recordações. Olha só que loucura. Claro. Mas claro, primeiro você precisa descobrir o nome dele. Múmulo sem sentido. Beber o Tart Divino? Mas é lógico. Com certeza. Você precisa descobrir o nome da carcaça. Fuja, louco. Podia ser a gente, mas você não colabora. Vamos lá, bora. Aqui, pelo jeito, esses destinos eu consigo ver onde estão as outras carcaças para a gente estar mudando de roupinha, de skin quando a gente quiser. Vamos ver para cá o que vai ter, né? Olha, tem uma caverninha, olha aqui um buraco, velho. Rastejar, vamos que vamos que vamos. Ih, já achamos um Thundercats ali. Simbora, simbora. Vamos chamar ele para o Fight. Fight Night Fred Wright. Esse conseguimos matar. Esse aqui veio insano. Cara, ele deu duas esquivadas a monstras ali. Pô, matando a skin também e o cara está tirando vida nossa com aquela flechinha desgraçada. Ai, ai, ai. Chegou, chegou. Nossa, nossa. Ah não, aí é covardia. Sabia que eu não matei nada. O cara está vivo, ainda acertei duas, velho. Acho que aqui ele conseguiu derrubar. Mas olha a minha vida, olha a minha vida. Não, foge, velho. Foge, foge, foge da verdade, foge da felicidade. Olha outro, olha outro. Só esquiva, só esquiva e vai. Puxa lá. Agora tem dois gigantes, cinco pequenininhos. E vamos correr, rapaziada. Ninguém falou que fugir é desonroso. Ou alguém pode ter dito isso. Vamos fugir. Para outro lugar, baby. Ó, regenera 30 de vida por 30 segundos. Rapaziada, eu acho que eu vou finalizando o videozinho por aqui. Se vocês curtirem, deixem o like, se inscrevam no canal. E talvez, só talvez, algum dia a gente possa voltar a trazer videozinhos de Mortal Shell. Muito obrigado você que assistiu até aqui. E se inscreva em nosso canalzinho. Falou, piadadinha bonita. Valeu. Tchau. 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 Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL